Questão 45, olha só, um paciente de 5 anos que tem um linfomodo supracavicular palpável. Pessoal, a questão quer saber se está indicada ou não biópsia desse linfomodo. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um material recente falando, recente assim, nos últimos anos, nos últimos dois anos, falando justamente sobre linfomodo-omegalia em pediatria. É uma confusão, as pessoas têm dúvidas, as mãos ficam preocupadas, surgem e caem na sua prova. Então, olha só, linfomodo supracavicular, pessoal, independente do tamanho, se ele é firme, se ele é inelástico, se ele é de meio centímetro, essa localização é uma localização que preocupa a gente. sinal de alerta e eu vou sim, independente da característica desse linfomodo, realizar uma biópsia, tudo bem? Ah, mas o paciente não tem sintoma, não tem problema. A nossa preocupação aqui é com a localização desse linfomodo, tá joia? A cocktails previstos, tá joia? A a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti